Fuga na penitenciária mista da cidade de Parnaíba. Seis homens, no momento do banho de sol, tentaram fugir aqui de dentro da penitenciária. Mas um fato que chamou a atenção é que os homens cerraram a grade da ala onde eles participam do banho de sol e tentaram fugir. Um fato que chamou a atenção nesta história é que um dos presos estava armado de revólver. Essa é a grande pergunta que está sendo feita, principalmente pelo diretor da penitenciária e também pelo pessoal da polícia que estiveram aqui dentro. Como esta arma, como este revólver conseguiu passar por este portão e chegou até um destes presos? No momento da fuga, naquela guarita onde tem um policial, os presos, no momento que tentaram fugir, começaram a atirar em sentido a guarita. Foi aí que o policial ainda deu alguns disparos. Nesse momento, cinco dos seis presos foi contido antes de pular o muro. Já um identificado por Bruno acabou fugindo aqui do sistema prisional pela parte dos fundos, por este local que você está acompanhando agora nas imagens. Para que você possa ter uma ideia de quem é este preso que fugiu aqui da penitenciária missa de Parnaíba, Bruno é irmão de Raul N. e Raul Ellison. Segundo as investigações, o pessoal da delegacia de homicídios que prenderam Bruno, o fugitivo aqui da penitenciária, juntando os crimes cometidos pelos três irmãos, chega a quase 15 homicídios realizados no estado do Piauí e no estado do Pará. Bruno, o fugitivo, o homem que fugiu aqui de dentro da penitenciária hoje, segundo a polícia, ele responde por quatro homicídios, três no estado do Pará. Ele foi preso pela polícia no momento em que ele levava o irmão Raul Ellison, após ter realizado um assalto aqui na cidade de Parnaíba contra um empresário, ele levava Raul Ellison para o hospital. Foi nesse momento, as imagens estão aparecendo agora, no momento em que eles foram presos pelo pessoal da delegacia de homicídios aqui da cidade de Parnaíba. Bruno, juntamente com o grupo dele, tentou a fuga e deu certo. Bruno fugiu. Um homem de alta periculosidade fugiu daqui e a polícia não conseguiu recapturá-lo. Esse indivíduo matou um policial no estado do Pará, na cidade de Castanhal, e é responsável por outros cinco homicídios. Então, se a gente colocar no papel a quantidade de homicídios só desses três irmãos, já ultrapassa dez homicídios. Já foi acionado o Ministério Público, já nos foi requisitado a instauração de procedimento. Todos os envolvidos vão ser indiciados pelo crime de tentativa de homicídio contra o policial. Já foi conversado também com o secretário, o secretário já conversei com ele ontem, o secretário Daniel Oliveira, o secretário de Justiça. Ele também vai adotar as providências administrativas. Já foi aberto uma sindicância também para fazer a investigação administrativa, que vai correr paralela à nossa investigação criminal. Já foi aberto uma sindicância também para fazer a investigação administrativa,